Deus tem abençoado, estamos debaixo da promessa de Deus, cremos que o Senhor vai nos ajudar, já está nos ajudando vivo e que logo, logo, Deus vai fazer com que se conclua tudo que a gente está pensando e imaginando. Nós vamos ter um grande pulso para a glória do nome do Senhor, agradecendo a Deus por tudo quanto Ele tem feito por nossas vidas.